Boa noite, meus filhos e poucos. Ó, se eu sei que é um privilégio da maternidade é confortar os filhos, então, por que resisto tanto em permitir que meu Pai Celestial conforte o meu coração? Porque acredito que ele não esteja disposto a ouvir os meus problemas. Eles são insignificantes comparado à fome da Índia, penso, porque acho que Deus está ocupado demais para dar atenção a mim. Conseguiu traduzir? E tipo assim, sabe, você pode pensar que Deus ignora a sua oração, você pode pensar que Deus não ouve o seu clamor, não ouve o seu... Deus está atento a tudo. Acontece que Deus está falando com você, mas você está tão preocupado, com o problema dos outros, que não está ouvindo a sua oração sendo ouvida. Boa noite.